O que é que lança? Quase fila de quem? Maravilha Pois é galera, estamos aqui em Aquilás Começou a missa, vai começar agora E vamos encostar aqui Volto na praça Para vocês verem Estamos aqui na Bike Absolut Comprada ontem Quadro 21 na Wellington Bike Jardim das Oliveiras Ou Maniburas Fortaleza, Ceará Olá amigo, tudo bom? Opa A turma gente boa de Aquilás Ah rapaz, é o colecionador de bike Não vem na Speed não? Aí galera, vem lá da Seasa pra cá Vem da Seasa pra cá Tem uma coleção de bike É speedeiro, é mountain bike É tudo 70 anos Vem lá da Seasa pra cá Tá aí a bike aí Tem uma Speed é coisa mais linda Tem a Magrela Eu vi uma bonita que você vê aqui E tem outras também Exatamente Se passar por uma areia Assim, uma poeira Uma coisa na coxia Pode derrubar Essa aqui segura, né? Essa segura Segura? Segura Essa aí vai sempre Não cai, não cai A outra maior coitada Vai dar certo Tá aqui galera Essa aqui é gente boa Viu? Essa aqui é um cara Que tem meu respeito O seu farro circuito Eu te parquei todinho Eita, meu irmão Tem cara de 20 anos que não faz A vez eu sou de Florentama Florentama A vez eu saio daqui Vou parar no Esqueróis É aí galera O que é ciclista raiz É isso aí, ó Tanto faz andar no speed Como mountain bike E pedala de dia a noite E todo domingo Tá na igreja Igual a mim Eu sou diabético E pertence Tem duas Eu abro aqui Tenho 70 anos E pedala normalmente Né rapaz Como é que pode, né? Não, outro cara Mólo não Fizou uma perna Fizou uma perna Fizou um arreado Meu patrão Aí se entregar já era Tá morto Verdade Eu vou parar esses pedais O médico mesmo diz Ficar em casa Vou curtir muito mais Verdade Tá de parabéns Pois eu Não sei não Fiz onde eu fui me aceitando É o meu O meu conceito Tem que ter isso aí também Se parar, adoece Se parar O que é isso aí que você leva aí? É a merenda? É não A minha roupa A roupa Tá entendendo O senhor tem roupa de ciclista também, né? Eu tenho esse mesmo conceito aí Você tá com doente Algum problema Se ficar em casa É pior Aí vamos agora pra igreja E vamos encerrar o vídeo aqui Parabéns ao rapaz aí O senhor é gente boa Todo domingo ele tá aqui Igual a mim E vai mais fortificar, né? O meu conceito Sempre eu falei isso A bicicleta é a vida e a saúde Quem não sabe, né? Querer pedalar não tem idade É um cara com 70 anos Com válvula no coração Teve infarto Tem diabetes Hipertenso Manda ver Entendeu? Isso aí que faz a diferença Entre a vida e a morte Valeu Estamos aqui na Bike Absolut Deixa eu ver esse aqui Pra filmar ela Ih, galera Ó Linda Quadro 21 Grande, né? Enorme Aí, ó Absolut Ó Nome bem discreto aí, ó Em alto relevo Cinza, fosco Grafite, né? E tem várias outras cores Aqui É Uma bicicleta enorme, né? Quadro 21 Estamos aí Agora vamos dar um rolê na igreja Um tecinho aqui, ó Que foi presente Tchau